Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou te falar sobre a maldição da faixa azul, beleza? Na sequência aí vocês vão entender direitinho por que eu tô falando nisso, então bora lá. Quando eu falo maldição, por quê? Muitas pessoas, o índice de desistência é mais alto na faixa azul, pessoal. Por quê? Eu vou deixar alguns pontos aqui, ó. Quando você pega a faixa azul, lógico, não é coisa de outro mundo, mas você já não é mais um iniciante no jiu-jitsu, você já é um graduado, porque iniciante é só faixa branca. Então você já é um graduado no jiu-jitsu, faixa azul, você já vai ser mais cobrado e muitas vezes essa cobrança, tem gente que não consegue conciliar. Muitas vezes, tipo, no treino, imagina, um cara mais graduado, um roxa, um próprio azul, um roxa, as faixas acima, elas não vão rolar, tipo, machucando você, mas eles vão rolar com mais pressão, entendeu? Não vão rolar igual uma faixa branca. Porque uma faixa branca é você, ó, iniciando, você mostra as posições, ó, assim você passa, assim você defende uma queda, assim você raspa. Jamais ou não, tipo, a gente vai ajudar vocês, qualquer dúvida, mas a gente já vai rolar mais duro, um pouquinho, mais firme. Já pra vocês também evoluírem, entendeu? Porque é uma faixa acima, você vai ser mais cobrado, então, você tem que treinar mais, se puxar mais, se cobrar mais. Cada faixa, você vai se cobrando mais. Então, quando a gente fala maldição, não é uma coisa brincando. É uma brincadeira, mas tipo, porque muitas pessoas desigem na azul por causa disso. É ver que a parada é um pouquinho difícil, já para treinar. Mas não, não desmotiva, pessoal. Por quê? Se você passar por essa fase, quando você pegar a roxa, a marrom, a preta, não vai ser fácil, vai ser difícil também, mas você vai estar mais calejado, entendeu? É normal, cada faixa você ser cobrado mais. E é bom, porque toda vez que você é cobrado, você evolui, aprende mais. Tenta buscar, ó, porque imagina, na faixa branca, quando você faixa para a faixa azul, você já vai poder dar mão de vaca, vai dar para dar botinha reta, golpes que você não pode dar na faixa branca. Então, já vai te buscar mais evoluir, a querer saber como é que ela prende uma botinha, o que pode fazer ou não pode fazer com ela, mão de vaca também, como defender também, vai aprender, é muito importante. As pessoas só querem aprender o ataque e não querem aprender a defesa. E é importante isso, pessoal, entendeu? Porque tanto você vai atacar, mas quando você ataca a botinha, muitas vezes você também expõe seu pé, entendeu? Quando você ataca a botinha, muitas vezes você expõe seu pé. Você tem que saber uma defesa, tipo, travar o braço do cara, puxar a gola dele, pisar o pé no chão, levantar, entendeu? Tentar travar seu pé com o pé, fechar um cadeado. Para nisso, você ir aprendendo a se defender, entendeu? Porque na faixa branca, você não era acostumado a fazer isso, não valia isso. Já na faixa azul, vale. Então, esse é o lance de cada faixa. Ó, quem imagina? Até a rocha, beleza. Ainda fala de chave de pé, reta, botinha, mão de vaca. Já na marrom, matanão do pé, chave de bíceps, entendeu? Leg lock. Cada faixa é normal ficar mais difícil. É igual a escola. Escola, pô, ensino matéria, não, se eu não me engano, as crianças é mais fácil. Ensino fundamental, já dificulta um pouquinho. Então, no ensino médio, já fica mais difícil. Por quê? Quase o vestibular. Mas chega na faculdade, é mais difícil. E assim vai, doutorado, pós-doutorado. Mas vê que tudo que você vai evoluindo vai ficando mais difícil, só você está fazendo da maneira correta. Porque tem que te puxar, tem que... Tudo que te cobra, te faz evoluir. Entendeu, pessoal? Então, tipo, isso é só uma coisa que eu queria te trazer aqui para vocês entenderem que, tipo, é uma estatística realmente que existe. Muitas pessoas desistem de imaginar a faixa azul. Mas se você está na faixa azul, está vendo esse vídeo, está passando por dificuldade, eu deixei uma playlist aqui embaixo com vários vídeos para te ajudar sobre a faixa azul, certo? Tanto que esperar o que significa a faixa azul. Vê aqui nos comentários, não. Na descrição, eu vou deixar aí os vídeos para vocês assistirem, tá bom? Mas o mais importante, não desistam. Aguentem mais um pouco, entendeu? Vão mais no treino, peçam uma ajuda no mais graduado. Ó, estou com dificuldade de botinha, estou levando muita botinha, mão de vaca. Também eu não sei aplicar direito, me ensina. Aí eles vão te ajudar. Se realmente a academia for de futuro, vão te ajudar, entendeu? Se for realmente faixa preta, o professor presente, ele vai te ajudar nessa parte, tá bom? Então, não desistem. Está na faixa azul, está difícil. Pô, imagina. Se ficar difícil você desistir, qual é a graça? Se você continuar na dificuldade, você vai evoluir e vai se graduar, vai aprender. Então, não desiste, beleza? Isso vale para todas as faixas. Porque a azul realmente é onde existem mais. Você está na branca, na roxa, na marrom. Muitas vezes na preta mesmo. O cara chega na preta, se estagna, pô, não desiste. Vai lá, se recicla. Busca posições novas. Tenta fazer treinos que te motivem, que te busquem mais, que te empolguem. Tenta buscar alguma coisa para continuar. Porque isso é o que realmente importa, tá bom, pessoal? Ó, para não perder meus vídeos, se inscreve no canal, certo? Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você não vai querer perder nenhum vídeo. Ficar para trás. Então, tem que se inscrever no canal aí. Ativar o sininho. Vai deixar o like, muito importante. Fortalece muito o canal aqui, tá bom? Também todas as minhas redes sociais estão na descrição. Esse é o meu Instagram. Vai lá, posta coisas sobre o dia a dia do Jiu-Jitsu, tá bom? Também todos os patrocinadores que me ajudam aqui no canal, está na descrição aqui. Vai lá, dá uma moral para eles. Eles sempre me ajudam, tanto no dia do Jiu-Jitsu, como nas competições. Então, tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Pôs!